Às vezes não sei lá, seria legal se todo mundo sentasse por aí embaixo, cantar junto de vocês, é a Love of My Life. Seria ele fazendo a mesma coisa que ele fez no Rockerinho. Como num grande concerto de rock, sentarmos, aí a gente fica juntos, bem juntos, pra gente curtir e cantar juntos. A Love of My Life. É pena que ele não esteja lá. Vamos lá, rapaziada. Senta aí, fazer um clima de concerto de rock, todo mundo senta, eu vou cantar e vamos cantar juntos, tá bom? Aqui. Legal. A guitarra, o Diogo, 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 Diogo. A Lê Serguê e a Lê Lê. Ok, vamos fazer um clima de rock and roll, de blues e homenagear aquele que não sabe direito, que é, que foi aquela voz maravilhosa, eu não tenho igual, mas ouço cantar junto com vocês. Fred Mercury, foi um dos grandes deuses do rock and roll internacional, tá bom? Senta todo mundo, pra sentar também, só pra eu andar, pra gente dar um clima de rock and roll, obrigado. Obrigado, vamos lá. Todo mundo, vem. Vem todo mundo, pô. Será legal? Vai, Diego. Chegamos já. Chegamos já. Chegamos já. Amém. 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 Obrigado. Muito bom.